Olha só o que que temos ali na frente me observando. Eu acho que é uma Indominus Rex. E aqui atrás tem um Tiranossauro. Vai ter confronto aqui? Estamos aqui com o nosso Pignomemosauro. Eita nossa, o Tiranossauro já mandou, velho. Eu vou levar o Tiranossauro pra aquela Indominus. Chegar gritando aqui, ó. Ih, mandar mordida. E ela tá mandando um não ali, ó. Um sinal de que não quer batalha. Essa aí é a Indominus da paz. E o outro quer, ó. Ó, e tá mandando ameaça. Vamos mandar também. Já vou chegar correndo aqui, ó. Será que o nosso Pignonemos incomoda uma Indominus? Ó, vou morder. Se liga. Aí, mordida, mordida. Mordida e saída pro lado. Eu tenho que cuidar porque o Tiranossauro Rex não é o meu amigo. Ele pode querer me atacar se ele quiser. É verdade. Só tô aqui em volta incomodando mesmo. E tá correndo, olha lá. Eita. Não vai conseguir pegar provavelmente porque a Indominus é muito rápida. Então é difícil pra um Tiranossauro correndo a toda velocidade conseguir pegá-la. Eu vou sair aqui passando. Ó, mandei uma ameaça e o cara deitou. Vamos chegar correndo aqui. Me dá uma mordida. Calma, calma. Eita. Tá braba. Beleza, vamos fazer o seguinte. Vamos nos afastar aqui porque, pelo que parece, não vai ter aquela batalha que a gente tanto queria, infelizmente. Então vambora. Eu já dei aqui uma voltinha e até agora não encontrei ninguém, além daquela Indominus e do Tiranossauro. Então eu acabei chegando aqui nas docas na procura de alguns utarraptores. De repente alguns indorraptores. Vamos ver. Eu sei que aqui do lado eles ficam naquelas pedras que tem aqui num laguinho. A gente pode dar uma olhada pra lá caso não tiver ninguém. Mas já de primeira vista aqui, ó, pelo que parece, o local está completamente abandonado. Não tem nada aqui, nem do Raptor, nem Uta, nem vê-lo. Então vamos dar a volta e tentar procurar em algum outro localzinho. De repente, como eu falei, ali na pedra, né, pode ser que tenha. E aí, chegando aqui também não tem ninguém. Ok. Vamos continuar nossa procura. Daqui a pouco eu vou ficar com fome. Mas olha só, acabei de chegar aqui no Lago Gêmeos e já tem um Piquinonemo e do outro lado tem um Hipospino. Vocês não estão enxergando porque ele se escondeu atrás da árvore. Então, daquela ali especificamente. Então eu vou ficar de olho, mandar amizade já pra esse Piquinonemo. Vamos ver. Ó, manda amizade, beleza. Aí, vou me agachar aqui. Na verdade eu vou ter que deitar porque eu estou ficando com pouca estamina, estou ficando muito cansado. Então é bom a gente, né, dar aquela deitadinha e relaxada. Agora eu estou a fim de relaxar. E agora eu estou observando daqui, aquele Hipospino simplesmente desapareceu, porque o cara não está mais ali, parece. Mas eu sei que pode ser um ataque de oportunidade. Quando a gente menos espera, ele surge. Ele estava ali atrás, eu juro, galera. Eu vi. Mas enfim, desapareceu agora. Tá. Mandar amizade pra esse Piquinonemo. Vamos ver para onde ele quer ir. Aí, cara, leva a gente. Pra onde tu quer ir? Olha, estou olhando pra lá. Será que ele viu também o Hipospino? Eu acho que realmente ele não tem pra onde ir. Ele só está me seguindo aqui. Então eu vou fazer o seguinte, vamos continuar andando. Estou olhando pra trás pra ver se eu enxergo. Ali, ó. Falei? Olha lá. Sabia. Mandar ameaça aqui pro Hipospino. E ele gritou de volta. Ih, rapaz. O Piquinonemo ali também gritou. Será que ele vai querer caçar de zoeira? Não sei. Ó, mandar aqui mais uma ameaça. Está vindo pra cá o Hipospino. Nossa, eu mandei de brincadeira. Mas parece que o cara quer brigar mesmo. Ih, rapaz. Ó, gritou, gritou. Toma. Dei mordida. Ah! Mandei mais uma ameaça. Aí, ó. Ih, vai pegar. Está muito perto, velho. Ih, não pegou porque não quis. Eu também tenho que tomar cuidado porque a nossa adrenalina ali, embora esteja alta, nossa estamina não. Eu vou tentar mais uma investida. Aí a gente vai embora. Vamos lá, chegar perto aqui. Ó! Rapaz. Ele vai se agachar agora. Mandei ameaça pra ele. Ele quer pegar a velocidade. Aí. Só atrás, só atrás. Toma. Toma. Ai! Nossa, quase. Eu ouvi o barulho da mordida. Sério. Tá, agora foi perigoso. Mandar socorro. Vambora, vambora. Aí, mandei socorro. Será que o outro vai entender como retirada? Não, ele quer atacar ainda. Vamos, cara. Tô mandando socorro aqui. Vambora. Vamos sair daqui. Aí, ele tá vindo agora. Também, né? Eu me afastei. Se o cara não entendesse isso, ia deixar o cara ir lutando com o espino mesmo. Nós chegamos aqui na praia e tem um alossauro ali, ó. Bem que eu tava escutando, na verdade. E tem também um outro alossauro mais pra baixo, porque eu ouvi um grito. Um outro grito, né? No caso. E eu acho que o cara tá se comunicando. E aí, ele escutou eu gritando aqui com o outro piquinonemo. E aí, ele veio ver o que que tava acontecendo. E aí, deu de cara com a gente. Então, tem dois alossauros. Temos que ficar completamente atentos. O cara já tá se posicionando ali, ó. E esse aqui também. É um alossauro draconiano. Ó, passou correndo. Beleza. Ai! Nossa, quase. Eu tenho que pegar um time. Nossa, me acertou. Nossa, me acertou duas. Deixa eu me afastar agora. Vou sair correndo aqui. Pronto. Deixar o meu amigo lá lutando com o cara. Ai, tá trazendo ele pra cá. Não! Tá louco, véi. Ih, rapaz. Escutei mais um grito aqui pra cima agora. Eu acho que era de Indominus. Será que é aquela Indominus? Vou correr aqui pro lado. Me recuperar. Eu acabei de encontrar aqui uma carcaça de piquinonemo. O tiranossauro tá passando pra lá. Eu acho que ele tá indo atrás do alossauro. A gente conseguiu dar um drible no alossauro. E aí estamos bem. Meu amigo ali, ele tá ferido. Mas... Eu acho que eu tô na pior situação. Eu tô com um desagramento. Ainda. E... Tela 4. E eu tô escutando o tiranossauro e o alossauro gritando. Provavelmente o alossauro tava indo atrás do nosso amigo. E aí o tiranossauro apareceu e ele saiu correndo. Eu não vi, pelo menos. Eu tava mais pra cima ali. Olha só o que apareceu aqui. Nossa, Indoraptor. E agora duas Indominus Rex? É. Olha o Indoraptor. Mandar amizade pra ele. Meu amigo me protegendo aqui. E aí, agora chegou a tropa. E tem mais uma Indominus ali do outro lado. Cheio de Indominus aqui, ó. Ó, tão passando aqui as Indominus. Tá chegando o tiranossauro. Tá chegando o alo. Agora veio todo mundo. Agora juntou a tropa. Porque tá vindo até o alossauro ali correndo, ó. Ó o alo. Ó o alossauro vindo. Ó o alossauro vindo. Eu vou me afastar, velho. Na moral. Vou ficar aqui. Eu tenho que ficar afastado porque eu tô tela 4 e com um desagramento. Ó, a Indominus tá parada olhando ali. E o alo tá vindo pra cá. Sai daqui. Ah, agora tô curado. Beleza. Já saí correndo. Vamos sair aqui pra cima porque eu quero ver uma batalha lendária. Duas Indominus contra um tiranossauro. E contra o Indoraptor ainda. Olha só aqui. Ó a batalha. A outra Indominus ficou ali. De boa. Cadê o pequeno Nemo que tava com a gente? Ah, tá lá, ó. O cara se escondeu, tá certo. Ó, tão mordendo ali. E vão derrubar o tiranossauro. Tiranossauro caiu. Já era. É, não foi uma batalha lendária. Foi muito rápida. Bom, galera. A gente vai se afastar aqui então. E vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Não se esqueça aí de deixar o seu likezão. E claro, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Valeu a todos. Muito obrigado. Até mais. E... Tchau. Fui. Tchau. 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 Tchau.